Música Fala desemprego, tudo bem? Eu não sei contar você, mas pelo menos na época que eu estava... Quando eu procurava oportunidade de emprego, de trabalhar numa empresa, eu sempre lia em revistas, via em documentários, em matérias na televisão, e até mesmo na internet, sobre o que as empresas queriam. E uma das coisas que eu percebia que era muito procurado, valorizado pelas empresas, era o funcionário, eram os funcionários que tinham iniciativa, proatividade, liderança e tudo mais. Beleza. O que acontece? Lembro quando eu consegui meu primeiro emprego? Na verdade, caso você não tenha feito meu curso gratuito, eu sugiro que você faça, tá? O link está aparecendo aqui embaixo pra você se inscrever, caso você não esteja no meu site. Ou então, caso esteja, tem aqui em cima, faça nosso curso grátis, ou curso gratuito, não lembro bem. Mas enfim, lá no meu curso gratuito eu falo que foi o meu primeiro e único emprego. E até então, desde 2005, eu não sei o que é ser empregado. Eu percebi que, quando a gente está atrás de um emprego e tal, a gente procura atender as necessidades das empresas, pra ter o perfil e tal, legal. E aí você consegue mudar o emprego, você se vê empolgado com a ideia de estar, enfim, empregado por seus direitos trabalhistas em dia, assegurados até então, salário fixo e tudo mais. E aí você se empenha em dar o seu melhor pra aquela empresa. Você tenta ser proativo, você tenta ser inovador, criativo. Claro que dependendo da área, mas a grosso modo é isso. Só que o que acontece, lá no meu curso gratuito eu falo que, no meu primeiro e único emprego, eu fiquei muito empolgado com a ideia de poder estar, enfim, empregado. E comecei a contribuir, a tentar contribuir com algumas ideias pra empresa. Só que chegou uma hora que eu percebi que, nem sempre, aliás quase nunca, a empresa acatava as minhas ideias. Então, eu colocava uma ideia, a empresa vetava. Eu sugeria uma ação, o gerente condenava. E de tanto ficar sugerindo, de tanto tentar e colocar a inovação, eu até cheguei a fazer algumas coisas, mas quando fui ver, não podia fazer aquilo. E de tanto ser vetado, de tanto ser proibido mesmo, Então, assim, acabou que toda aquela empolgação inicial no meu emprego começou a entrar, a cair por água abaixo. E eu simplesmente, de um cara que estava até então muito entusiasmado, muito empolgado com a ideia de poder estar trabalhando naquela determinada empresa, naquele determinado projeto, Eu comecei a perceber que As minhas ideias, até então, não eram levadas em consideração. Até que chegou uma hora que eu simplesmente comecei a ficar frustrado E simplesmente, comecei só a fazer aquilo que me mandavam. Porque eu não conseguia ser proativo, eu não conseguia atender, de certa forma, o que o meu patrão, o meu gerente queria. E por conta disso, eu parei de contribuir com a empresa. E creio que, de uma certa forma, você pode estar, você pode ter tido essa experiência, ter a invocação de tentar contribuir com o seu patrão, com a sua empresa, com o projeto que você tenha, que você faça com uma outra ou mais pessoas. E, de tanto você ficar frustrado, acaba que você se anula. Só que o problema dessa questão de ser anular, o problema dessa questão de ser anular, é que aos poucos, isso vai refletir na sua saúde. E... E é nessa hora que você vai ficar triste, eu percebi que não é questão só de dinheiro. É questão de realização pessoal também. Então, o que eu queria concluir aqui nesse vídeo, é que você se prepare. porque, das duas, uma, ou o líder da sua equipe, da sua empresa, pode deixar de ter aquele papel de líder que realmente dizem que líder é aquele cara que conduz, que sabe ouvir e tal, esse líder pode acabar virando um chefe pra você. E quando esse cara virar um chefe pra você, ele simplesmente vai ser o cara que vai mandar. e você vai se ater simplesmente à função de obedecer aquilo que ele manda. E essa, na minha opinião, é uma das piadas coisas que você pode fazer com você com a sua carreira profissional. De viver fazendo apenas aquilo que as pessoas mandam. É de você se sentir desvalorizado e até sujeito a ter aí a sua vaga, a sua posição, o seu cargo ameaçado. E pode ser que lá na frente você acabe sendo demitido pela empresa. Se bem que aqui no IF Desempregado, uma coisa que eu coloco aqui, ser demitido não é lá toda essa coisa negativa que o pessoal coloca por aí. Mas, para concluir, eu queria que você refletisse quando você se pegar apenas obedecendo o que o seu superior determina, o que a liderança está determinando, pode ser que seja a hora de você começar a pensar na possibilidade de sair desse projeto, de sair desse emprego. porque pode ser que tanto você apenas obedecer, você pode se manter, claro, apenas obedecendo, mantendo ali o seu papel, mas você sabe que as pessoas sempre querem novas ideias. O mundo corporativo, dependendo do seu cargo, da sua área de atuação, ele exige que você seja criativo, dinâmico, inovador. e caso você perceba que você não está conseguindo passar isso para a sua empresa, para o seu emprego, para o seu patrão, prepare-se, tá? Pode ser que mais cedo ou mais tarde você acabe sendo permitido. E, sendo assim, você tem duas opções. Ou você realmente procura fazer apenas aquilo que é lhe mandado, sendo uma pessoa frustrada, sendo uma pessoa sem iniciativa, e aí você corre o risco de ser demitido. Ou você procura estudar mais, capacitar mais para tentar agregar mais valor à empresa. Só que assim, se você não conseguir, considere que você está prestes a ser demitido. e para que você possa considerar isso com um pouco mais de malandragem, digamos assim, é importante que você comece já a sondar a partir de agora as novas oportunidades que estão aí por fora, inclusive a empresa concorrente. mas fazendo o juiz ao efeito desempregado, não se preocupe, não se não anseie trabalhar na empresa concorrente, se for o caso, para ser empregado. Trabalhe o seu mindset para atuar como parceiro dessa empresa. se for o caso até mesmo do seu atual patrão ou do cara que lá na frente futuramente você vai ter como ex-chefe e a partir daí você vai começar a perceber a oportunidade que você tem não de ser empregado, mas de ser parceiro comercial, de ser parceiro de negócio da atividade que você está desenvolvendo hoje. não estou caminhando por aqui então está pegando com o fôlego mas é isso então eu quero que você refletisse a respeito dessa ideia que você passa o curso gratuito caso você tenha interesse o link está aparecendo aqui embaixo ou aqui em cima no site se você estiver no site e considere essa oportunidade considera o perigo de você se ver sempre se você sempre se ver sabotado anulado pela empresa comece a considerar a possibilidade de encontrar outra empresa para trabalhar ou outro projeto ou simplesmente outras pessoas para trabalhar porque na verdade toda empresa todo projeto nada mais é nada mais são do que feito de pessoas beleza? se você gostou desse vídeo eu gostaria que você curtisse que você compartilhasse com seus amigos e claro que você deixasse também a sua contribuição aqui com o Fim Desempregado mandando as suas dúvidas as suas ideias para que a gente possa estar sempre antenado aí com mais dicas para você e lembre-se que sempre que você curte aqui o canal do Fim Desempregado você pode estar assinando também aqui embaixo hoje está aqui embaixo pode ser que mude daqui a pouco mas você pode estar assinando o nosso canal para sempre ficar recebendo as nossas atualizações que são pausadas para a sua carreira profissional para os seus resultados profissionais tranquilo? eu sou o Rafael Freire e esse foi mais um vídeo Enfim Desempregado faça que acontece